Boa tarde, galerinha! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim! E aí, notaram que eu tô meio diferente? Você viu minha maquiagem? Que chique! É, não é maquiagem não, faz parte da nossa aula de ética de hoje. Na nossa aula de ética, durante o terceiro trimestre, nós estamos falando de pessoas que estão distantes de nós, mas que fazem toda a diferença. Isso mesmo. Nós falamos da importância aí, né, do agricultor, nós falamos da importância das pessoas que cuidam da nossa saúde e que necessariamente elas não precisam ser médicos ou enfermeiras, mas que o gari, a cozinheira, o biólogo, o dentista, todos eles fazem parte desse ciclo. E hoje, eu vou falar de um povo também, que é muito importante na nossa vida. Mesmo sendo um povo distante, eles fazem parte da nossa história. É, já sabe de quem eu vou falar? Não! Não tem a mínima ideia aí de quem que eu vou falar? Dá uma olhadinha! Presta atenção! Sim ou não? Ainda não? Então, eu vou colocar aqui para você uma imagem e uma música para que você saiba de quem que nós vamos falar hoje. Tá escutando? Vamos ficar de índio, mas sem mocinho para me pegar Chega para mim, atrito Eu sou Tantique, você é meu pai Índio, fazer barulho Índio, fazer seu orgulho Isso mesmo, galera! Nós vamos falar aí sobre os povos indígenas Que assim como os profissionais que estão distantes de nós Que fazem parte, né? São importantes, os índios também Eles fazem parte da nossa história Lembra lá quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui nessa terra desconhecida? Quem já morava aqui? Quem? Isso mesmo, os índios Eles já habitavam essa terra E já tomavam conta desse território Porém, os portugueses pertinhos, né? Quiseram tomar a frente aí Mas nós vamos falar um pouquinho aí Que nós precisamos, né? Respeitar E vamos colocar assim uma palavra Preservar esse povo Isso mesmo Preservar, Tia Rafa? Como assim? Os índios estão em extinção? Não, não estou falando que eles estão em extinção Mas eu estou querendo dizer Que hoje, muitos brasileiros Principalmente as autoridades lá em cima Estão esquecendo Que os índios fazem parte da nossa história E que são eles, né? Que cultivaram, que cuidaram dessa terra Antes mesmo dos europeus chegarem aqui É, os índios, diferente de nós Eles têm uma cultura, né? Totalmente aí oposta Eles peçam, eles caçam Eles têm rituais Eles têm as suas danças As suas pinturas Eles têm uma vida diferente da nossa Eles vivem, né? No meio de mata As suas casas não são de tijolos Mas sim são otas, né? Feitas ali de palha As suas vestimentas não são como as nossas Por quê? Porque eles foram criados assim Eles existiam E tinham o hábito de ser assim, né? De se vestir com sementes De se vestirem com pinturas De usarem cocard De fazerem pinturas E hoje existe aí Uma fundação Chamada FUNAI, né? Fundação Nacional do Índio Que luta pelos direitos desse povo Que luta pelo direito dessas pessoas Pois hoje As autoridades, né? E muitos brasileiros Acham que os índios são bichos Que devem ser tratados como bichos Mas não Eles são pessoas Têm sentimentos Têm seus direitos E nós devemos respeitar Por quê? Primeiro de tudo Ele faz parte da minha história Isso mesmo Todo mundo aí Deve ter, né? Um pouquinho de sangue aí Do povo indígena Por quê? Porque quando os europeus vieram pra cá Muitos foram casando com índias, né? Os índios também Foram causando aí com as mulheres E foram se tornando, então Novos, né? Novos povos Não só portugueses Mas aí começaram Ter os mestiços E assim por diante E quando a gente fala aí, né? Desse povo A gente fala um pouquinho Vamos falar um pouquinho Sobre a cultura deles, né? Nós vamos falar aqui Que eles mesmo, ó Produzem as suas armas Que eles não têm preguiça Eles não gostam de violência Mas, se preciso for Se eles precisarem lutar Por um direito deles Por um território deles Eles não pensam duas vezes, não Eles vão à luta Eles fazem seus arcos Fazem as suas flechas Eles fazem todas as suas armaduras aí Pra guerra Eles têm, né? A sua cultura diferente Como eu falei, né? Seus rituais Suas danças aí O que eles fazem? A dança que é uma Dos tipos de danças que eles têm É o kateretê Que é um tipo de dança Da tribo indígena, né? E eles têm outros Elementos aí da sua cultura Como a oca Como os instrumentos musicais Os vasos E tudo isso que eles fazem É tirado da natureza É um recurso natural Mas eles tiram com a consciência Que consciência? Que eles tiram aquilo Que realmente eles precisam usar Eles não tiram a mais E nem também desperdiçam Eles são gratos à terra Porque eles dizem Que da terra eles vieram E da terra E pra terra eles irão voltar Então por isso Eles cuidam da natureza Como se fosse um ser humano Eles têm respeito por ela E por isso Mais ainda Que nós temos que ter respeito Por esse povo Hoje Os índios brigam aí, né? Com os nossos governantes Com as nossas autoridades Por território Porque o Brasil às vezes fala Não, esse território aqui é meu E os índios, né? Falam Não, esse território é nosso Nós estamos aqui há mais tempo E acabam que esquecem Que eles também têm seus direitos Eles também precisam ser respeitados Eles também são gente Então Hoje nós viemos aqui falar um pouquinho Sobre esse povo Que merece o meu respeito Que merece o seu respeito E não deve ser esquecido E como todo mundo sabe Pra que eles não sejam esquecidos Dia 19 de abril Foi um dia que foi marcado Como o dia do índio, né? Que é pra gente Conscientizar Da importância Que essas pessoas têm aí Não só pra nós Pra nossa sociedade E pra nossa cultura Ok? Pra que a gente possa conhecer Um pouquinho deles Gente Aqui na página 99 Da apostila de vocês Tem uma carta Que eu acho muito interessante É uma carta Que o índio retrata Falando aí, né? Do sentimento que eles têm Que eles não gostam de guerra Eles nos respeitam Como pessoas brancas, né? Como pessoas que se vestem diferentes Mas eles também pedem Que respeitem eles Que respeitem as diferenças deles Então, hoje a nossa atividade Foi pra falar Vai ser, né? Sobre os índios E a nossa aula de hoje Foi pra falar um pouquinho aí Que esse povo Também merece o nosso respeito Eles merecem A nossa gratidão, né? Por que gratidão? Porque eles fazem parte Da nossa história Nós devemos ser gratos a eles Pelo cuidado que eles tiveram Com o Brasil Antes mesmo do Brasil ser Brasil, né? Então, bora lá Fazer a nossa atividade de hoje Nós vamos fazer A atividade aí Do capítulo Do encontro 14, tá? Da página 94 Até a 99 Então, na verdade São os exercícios Da página 96 Que tem 1, 2 E a hora da pesquisa Ok? Aqui nos elementos De cultura indígena Vocês vão ter que pesquisar, tá bom? Então, vocês vão ter que colocar O nome lá Aqui, ó Tem uns nomes Vocês vão ter que colocar Os nomes lá Pra ver Qual deles se enquadra Se é dança Se é instrumento E fazer leituras também, tá? Dos textos que estão pedindo aqui Um dos textos É essa carta Que eu falei Que é bem legal Que tá contando aí Um sentimento do índio, né? Ele tá retratando aí O que ele tá sentindo Nesse exato momento Bora lá, galera Não esquece de fazer atividade E de postar foto Me mandar fotinho aí E não se esqueça Que o índio, assim como nós Merece ser respeitado Tem que dar a pele Para a dança começar Eu pego meu arco e flecha Minha canoa E vou pescar Vamos fazer pogueira Prover do fruto Que a terra dá Índio Fazer barulho Gente, essa musiquinha aqui É a musiquinha Brincar de índio Da Xuxa É uma musiquinha também Bem legal Que retrata aí Que o índio Ele faz barulho Ele gosta de apito Mas ele sabe apitar O que ela quer dizer? Que se precisar Ele sai à luta Em busca dos seus direitos E objetivos Que assim como nós Ele tem que ser respeitado Beijo A gente se encontra amanhã Na nossa acolhida Tchau, tchau